Deixa só no vaso, se o puto solta milhão, prau, é só, é só, é só, é só, é só, é só, de lado, vai Ó a boa, rapaziada Colezinho de quebrada Vamos, vamos Fortalece no like Aquele jeitão O cara tava na bala ali E o baile, lembra do baile? É, bailão, bailão É o tamanho do buraco novo Dá pra ir? Já chega deixando aquele like, rapaziada Compartilha aí É que seja com um amigo, já ajuda muito Colezinho noturno Só que não Colezinho de domingueira, né Pô, 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 pô Vai enquadra ali, ó Eu acho que não Depois ele fixe a mão, não Me enquadra o monstro Pô, 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 pô Só boa, boa Domingueira, o que tá tendo é isso Olhezinho 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 Cagato Opa Opa Só ouvi pra rapaziada Rapaziadinha do mal Que cruz o canal Até rimou Por que que lá é o portal? Porque é o... É um Seas ali Sabia? Não É um Seas ali Vai doguizinho Quebrada tá da hora Ó o Uber Olha lá o pintinho Quer criar um pintinho? Eu mato pintinho de fome Dizem que você come Alô Tá gravando Tá gravando mesmo Vai lá pro canal Tá a gente quebra a mola Tinha um negócio ali Pra ele não mais Eu quero ver o lugar O que que tinha ali? Vale também Vai ficar aqui Eu vou sair no meu trabalho Opa 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 É Fuga 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 Essa né Ou é a outra A outra Nossa Estou com a amnésia Esqueci até a... Vou mostrar a amnésia que você tem A doidona Tá doidona Tá até anoitecendo Você é louco Tem que passar aqui com a XT Você é louco Tem mais buraco do que as fotos Você é louco Vou virar pro prefeito Arrumar todas essas ruas Domingueira Domingueira Acabou de sair da concessionária Sem prato Ó Lacrado Citroën C4 né Citroën Mas não sei É o C4 Tá escrito C4 ali É o C4 dos novos né É o novo C4 C4 Rapaziada É o que já tem Tô baixando conta Hoje é poucas ideias Hoje é poucas ideias Tô baixando conta Ah Não queria parar aqui Ai 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 Não queria parar aqui É mas hoje tá bem gostado aqui né Ah é que tá cheio Tô quase novinha do bondão Esse horário aqui sempre chega desse jeito Né Avenidona né Hã Aqui é a avenida né Nossa senhora Da onde sai tanto mosquito Da mãe do Da mosquito Da mosquito Da mosquito Da mãe E é isso rapaziada Deixa aquele like Se inscreva no canal Deixa aquele comentário E aí Tamo junto Só vem cortar a desce Pou 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 Só força no like aí rapaziada Tá caldito mesmo Tô com fome Tá porra Cheio de mosquitos né Mas é isso rapaziada Deixa aquele like Compartilha aí com a rapaziada Deixa aquele comentário também E é isso Mais um vídeo aí pra vocês Demorou? Só força